A justiça sem a força é impotente. A força sem a justiça é tirânica. Como as religiões veem os criminosos? Essa é a pergunta da semana da série Sagrado. Para os muçulmanos, existem três tipos diferentes de crimes. Quais são eles? E que tipo de punição cada um recebe? Na religião islâmica existem três tipos de punições para os crimes cometidos. A primeira é um crime cometido contra Deus. Deus proibiu, por exemplo, que a pessoa bebesse álcool. E a pessoa ao beber, ela já tem uma punição pré-determinada. Isso se chama hudud. A segunda, al-qissas, que são crimes físicos cometidos contra uma outra pessoa. E também a punição já é pré-determinada e é o olho por olho, dente por dente. E o terceiro, a tazir, que são punições que dependem da decisão do juiz ou do governante para crimes mais a menos, como, por exemplo, a geotagem, como, por exemplo, a calúnia. Alguns países muçulmanos aplicam castigos físicos nos criminosos. Como o Islã entende os direitos humanos dos presidiários? Na religião islâmica, as prisões são destinadas a dois tipos de criminosos. Aqueles que aguardam as suas sentenças e que podem também ser físicas. E aqueles que a própria sentença é a prisão e alguns que, junto com a prisão, existem alguns trabalhos forçados. Porém, todos têm direito à dignidade, a serem tratados com humanidade, à defesa. Ninguém pode ser torturado.